e fala galera aqui óbvio aqui da zero 11 hoje nós vamos fazer um box de um monitorzinho gamer que o pessoal procura bastante tá lg ultra gear 27 polegadas então vem comigo aqui ó galera esse monitor é um monitor bem legal tá um monitor que conta com 27 polegadas 240 hertz então é um monitor um desempenho bem legal para jogo e um ms galera esse monitor além de ter todas essa essa configuração ele é um monitor com a tecnologia g5 tá a maioria dos monitores aí como o pessoal sabe da linha gamer é free sync que é compatível com md o legal desse aqui que é compatível com nvidia tá que a tecnologia g5 esse monitorzinho aqui é um monitor de 27 polegadas tá eu tô abrindo aqui pra vocês eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro a ele vem super bem embalado tá vem com esse isopor aqui na tela ó aí aqui é o nosso monitorzinho 27 polegadas ó ele é um monitor da borda infinita tá vendo né eu falei pra vocês aqui ó a tecnologia dele g5 da nvidia aqui vamos lá nas entradas dele é um monitor que dá para você colocar na parede ele também acompanha a base tem esse acabamento vermelho tá bom aqui ó entrada display port duas portas hdmi e uma p2 aí para você colocar fone de ouvido no seu videogame ou se você quiser ligar ele direto o seu headset direto aqui ao invés do pc também dá para fazer agora eu vou mostrar para vocês é os acessórios tá no monitor vem aqui meu câmera nem para mostrar pessoal os acessórios ó aqui vai a base do monitor tá bem protegidinha bem lacrado eu vou montar para vocês verem ela montada tá em formato de ver o legal que ele já vem com a o parafuso embutido você só vai encaixar o monitor dá para parafusar até com a mão tá aí aqui o que que acompanha acompanha um cabo de energia tá um cabo usb porque ele tem um extensor usb que nem eu mostrei lá atrás para vocês tá acompanha a fonte também e um cabinho aqui acompanha o cabo hdmi é um monitor bem legal é um monitor diferenciado é um monitor aí para quem quer jogar realmente profissional tá e aqui é o pescoço dele que eu vou montar e mostrar para vocês com ajuste de altura então o monitor sobe e desce na base então eu vou mostrar para vocês e aqui galera o monitor já tá montado para vocês tem uma noção aí tá aquele cabo que eu mostrei é um extensor usb então o que você vai fazer pegar o cabo usb ligar na máquina ligar aqui e aqui vai ter as entra virar entrada p2 ao invés de você colocar lá no computador você pode usar aqui como extensor usb para abrir no computador também tá aí a entrada de playport o que eu falei do ajuste de altura é isso aqui ó monitorzinho com ajuste de altura aqui ó vou virar para vocês verem é um monitor que também fica na vertical certo é um monitor bem legal para linha gamer ea basezinho ver que eu falei para vocês então esse monitor hoje na minha opinião é o melhor custo-benefício de 240 hertz a gente tem outros modelos tá que você pode ver no nosso site mas esse é um monitor bem legal é um monitor que tem um bom desempenho tá e uma boa tecnologia se você ficou com alguma dúvida quer fazer um que é um box de algum monitor chama a gente no direct ou manda mensagem aí pelo YouTube mesmo tá chama a gente no WhatsApp que a gente tá aqui para tirar todas as dúvidas de vocês tá bom é o próximo vídeo